E aí galera inscrita no canal, tudo bem? Eu sou o Diego Pessoa e hoje eu vou fazer a música Deixa Eu Tomar Conta De Você, um dos grandes sucessos do JRSV Essa música eu vou fazer a pedido da amiga da Lene dos Santos Ou a Lene, ela está sempre lá nos nossos bailes em Santa Catarina e na Grande Florianópolis, ok? Essa é pra você e para seus amigos, tá certo? Um grande abraço e até mais! Acredite, eu não tenho pingo de vergonha de dizer Que eu sou maluco apaixonado por você E daí se esse nosso amor tá na boca do povo Sei que existe um milhão de maldoços querendo nos separar Mas eu luto contra tudo se for pra te amar Se eu tivesse que amar outra vez era você de novo Quando a noite seu telefone te acordar Só eu louco de vontade de te ouvir falar Quem me ama e que tá com saudade até do meu perfume Juro que isso não é desconfiança não Isso é cuidado, é carinho, é proteção Não vai se expressar nem pensar que eu morro de ciúme É porque cuidar de quem eu amo é meu costume Deixa eu tomar conta de você Acordar, beijar você Pra te amar eu faço tudo Deixa minha vida com você Ficar sempre com você Ficar sempre com você Pra te amar eu faço tudo Eu só quero te fazer A mulher mais feliz do mundo Eu só quero te fazer A mulher mais feliz do mundo Quando a noite seu telefone te acordar Só eu louco de vontade de te ouvir falar Quem me ama e que tá com saudade até do meu perfume Juro que isso não é desconfiança não Isso é cuidado, é carinho, é proteção Não vai se expressar nem pensar que eu morro de ciúme É porque cuidar de quem eu amo é meu costume Deixa eu tomar conta de você Acordar, beijar você Pra te amar eu faço tudo Deixa minha vida com você Ficar sempre com você Pra te amar eu faço tudo Eu só quero te fazer A mulher mais feliz do mundo Eu só quero te fazer A mulher mais feliz do mundo E aí galera, tudo bem? Se você está gostando dos vídeos que estou trazendo para o canal Deixa a tua sugestão aqui embaixo Diz qual música você mais gosta E assim que possível eu trago ela aqui para o canal para você Certo? Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!